Ei, Gwangue, repica aí que eu quero ver. Muenda, quero ver virar na hora que o amor chegar. O amor é rei, nosso rei bantum. Sua voz é lei no maracatu. 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 Eu não, eu não Ela vem com conversa de dona mandona Mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lobo A canga no ombro, por aqui que eu vou lá Ela vem com conversa de dona mandona Mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lobo A canga no ombro, por aqui que eu vou lá A canga no lobo A canga no lobo A canga no ombro, por aqui que eu vou lá A canga no ombro, por aqui que eu vou lá A canga no ombro, por aqui que eu vou lá A canga no ombro, por aqui que eu vou lá Legenda Adriana Zanotto